Olá, aqui é o seu professor Eduardo Carvalho de Almeida, perito criminal, e vamos tratar do módulo de Medicina Legal, cujo conteúdo é Identificação Judiciária e Médico Legal. Vejamos o primeiro exercício. Identificação é, alternativa A, sinônimo de reconhecimento, antônimo de reconhecimento, sinônimo de qualificação, definir algumas características individualizantes. O enunciado é bem singular, porém, traz um conceito muito importante para nós. Identificação é um conceito diferente de identidade, ok? Preste atenção. Na identificação, nós temos sempre a questão comparativa. Comparativa. Na identificação, seja ela médico legal ou judiciária ou policial, ela depende de uma comparação. Então, sempre teremos algo encontrado na cena do crime comparado com um padrão. Então, identificação é um processo. É um processo. Vejamos. Identificação sempre é comparativa. Processo pelo qual se determina a identidade de pessoa ou de coisa. Ou ainda, nós podemos atribuir ao conceito de identificação, que é um conjunto de diligências para se levantar uma identidade. Os processos de identificação podem ocorrer no vivo, no morto ou ainda em seus restos mortais. Então, na identificação, nós vamos utilizar sempre um critério metodológico. É como se fosse uma receita, um protocolo, que vai nos dizer como nós podemos atribuir a identidade de algo ou de alguém. Também temos que levar em conta que o processo de identificação é diferente de reconhecimento. No reconhecimento, a identificação é sempre empírica. Depende muito da percepção da pessoa que sofreu com um determinado ato, uma determinada agressão. Ela pode se confundir muitas das vezes, ter um aspecto muito particular em relação ao momento em que ela foi vítima de uma dada violência. Por outro lado, a identificação é um método de reconhecimento científico. Sempre. Com base nisso, nós conseguimos responder a questão. Identificação é definir algumas características individualizantes. Então, nós vimos que não é sinônimo de reconhecimento, não é antônimo de reconhecimento, muito menos sinônimo de qualificação. Ok? Sigamos. Próximo exercício. Então, o enunciado nos traz a seguinte, informação, não é? Identificação. Estamos tratando de um método comparativo. E não é de caráter genético. Não é de caráter genético. Quando falamos de tipagem de sangue, nós temos um fundo genético, que são os grupos sanguíneos. Lembram-se? Os alelos IA, IB e o recessivo I, que é representado pela letra I minúscula. A combinação desses três alelos geram os tipos sanguíneos que nós conhecemos do sistema ABO. Então, aqui seria de caráter genético. Pesquisas de marcadores do DNA. Então, já está falando diretamente de elementos que vão ser analisados na molécula do DNA. Então, pesquisa que requer um caráter genético. Pesquisa de antígenos do sistema HLA. Esse HLA é uma sigla também em inglês de Human Leucocitário Antigeno. Ou, em português, antígeno leucocitário humano. Que também requer um caráter genético. E nos resta, então, a alternativa D. Pesquisa de impressões digitais. Vejamos. As impressões digitais são tradicionalmente indicadas como exemplo de hereditariedade poligênica, que envolveria vários genes. No entanto, entre dois gêmeos verdadeiros ou univitelinos, e apesar de possuírem um genoma idêntico, ou seja, eles compartilham o mesmo DNA, as impressões digitais não são integralmente iguais. Então, por exemplo, aqui ilustrando gêmeos verdadeiros ou univitelinos no cósmo do Damião. Então, os desenhos das polpas dos dedos, eles apresentam diferenças. Então, não tem um caráter genético, mas sim um caráter do que nós chamamos de fenótipo. Então, as impressões digitais que elas advêm dos desenhos nas polpas dos dedos, são de manifestação fenotípica e não genotípica. Não tem um caráter genético, mas sim um caráter dessa interação dos genes com o ambiente, que nós chamamos de fenótipo, ok? Então, a alternativa D responde ao enunciado pesquisa de impressões digitais. Vamos ao próximo exercício. Aqui eu chamo a atenção de vocês para um cuidado que vocês precisam ter em relação ao conceito de identificação médico-legal antropológica, para que não confundam com o conceito de identificação judiciária ou policial, que é antropométrica. Então, vejamos, em primeiro lugar, o conceito de identificação antropológica. Ela é física ou biológica, que se ocupa em analisar os aspectos genéticos e biológicos do ser humano e compará-los entre si. Então, aqui, nesse caso, trata de um procedimento meramente qualitativo. Por outro lado, a identificação antropométrica, ela se utiliza de técnicas, as mais diversas possíveis, para medir cada uma das partes do corpo humano, fornecendo informações preciosas sobre a condição física e biológica. Então, neste caso, o procedimento é quantitativo. Então, são esses dois detalhes que diferenciam se a identificação é de natureza antropológica ou antropométrica. Diante disso, a alternativa que responde o enunciado é a letra C. Cor da pele, a estatura e a idade. São elementos de identificação antropológica, porque eles são qualitativos e não quantitativos. Na alternativa A, nós temos a voz, que seria um elemento quantitativo. Na letra B, nós teríamos aqui o peso. E na letra D, também o peso, que são elementos quantitativos de natureza antropométrica. Ok? Próximo exercício. Aqui eu chamo a atenção de vocês para os filmes que nós, muitas das vezes, costumamos assistir os filmes policiais, em que o indivíduo é detido, é preso, e é feita uma foto dele, de frente e de perfil. Esse perfil é o perfil direito. Então, aqui, esse perfil é chamado de fotografia sinalética de Bertignon. Ok? Então, o que responde o enunciado é a alternativa C. De frente e perfil direito. Próximo exercício. A classificação de Vucetich para a identificação deca-dactilar está calcada em três grupos de cristas papilares paralelas, aproximadamente entre si, denominados de sistemas. Alternativa A, basal do arco, da presilha externa. B, da presilha interna, do verticilo, do arco. C, basal, marginal, nuclear. D, nuclear, do arco, da presilha externa. Então, vejamos. O enunciado nos diz acerca de uma classificação chamada de Vucetich. Essa classificação foi desenvolvida por um policial argentino chamado Juan Vucetich. A identificação, num processo comparativo, envolve a análise deca-dactilar, dos dez dedos, calcada em três grupos de cristas papilares. Esses três grupos de cristas papilares, eles estão dentro de um sistema de classificação. Então, vejamos. O sistema marginal, na visão dessa impressão digital, localizada na periferia da impressão digital. Então, é chamado sistema marginal. Já no centro da impressão digital, nós temos as linhas nucleares, ou centrais. E, na base da impressão, temos um sistema basal, em que as linhas se concentram na parte de baixo da impressão. Ok? Aqui chamamos a atenção também para uma estrutura denominada delta, em que a confluência de linhas forma um desenho que lembra um triângulo, um delta. Ok? Diante disso, nós temos a alternativa C, que responde anunciado. O sistema de linhas, na classificação de Vucetich, na identificação de decadactilar, eles são chamados de basal, marginal e nuclear. A alternativa C. Próximo exercício. Dentre as figuras fundamentais da classificação dacticloscópica de Vucetich, destaca-se pela ausência de delta. A, o arco. B, a presilha interna. C, a presilha externa. D, o verticílo. Então, aqui nós temos os quatro tipos fundamentais da classificação de Juan Vucetich. Classificação dactiloscópica de Vucetich. Veja o pronunciado trata da ausência de delta. Ausência de delta. Então, para facilitar a nossa compreensão, vamos utilizar essas imagens. Vejam que a confluência de linhas no sistema nuclear, que nós chamamos de delta, lembram-se, delta, ele está presente e posicionado do lado direito da impressão. Já nessa outra figura, nós temos o delta, a presença do delta, mas ele está posicionado do lado esquerdo da impressão digital. Já nesta outra figura, nós temos a presença de dois deltas, um posicionado de cada lado. E nesta outra figura, nós temos a ausência de delta. Dependendo da impressão digital, que tenha ou não delta, no caso de ter a presença do delta, dependendo da sua localização, nós podemos também classificar a impressão. Então, nesta primeira figura, nós temos a presença do delta localizado à direita. Então, a classificação desta impressão digital é presilha interna. Já o delta presente e localizado do lado esquerdo da impressão digital, nós chamamos de presilha externa. A presença de um delta de cada lado da impressão, classificamos como verticilo, esta impressão digital. E, por fim, a ausência de deltas, nós classificamos como arco. Então, o que responde o nosso enunciado. Dentre as figuras fundamentais da classificação dactiloscópica de Vucetich, destaca-se pela ausência de delta, alternativa A, arco. Ok? Sigamos em frente. Numa fórmula dactiloscópica, dentro do sistema de Vucetich, O número 3 indica que a impressão digital A tem um delta à direita, B tem um delta à esquerda, C tem dois deltas, D não tem deltas. O enunciado nos traz uma informação nova. Número 3 indica qual a impressão digital. Então, voltamos à nossa figura. Vocês podem observar que, abaixo de cada impressão digital, na figura de cada impressão digital, há um determinado número. Então, nós vamos atribuir para um tipo fundamental do sistema de Vucetich, também um número, além do nome presilha interna, presilha externa, verticilo e arco. Então, vejamos, todas as vezes em que tivermos a presença de um delta na impressão digital, e ele estiver situado do lado direito, estamos falando de uma presilha interna. A presilha interna é identificada pelo número 2. Já a figura que apresenta um delta posicionado do lado esquerdo da impressão digital, nós vamos, então, denominar de presilha externa, e atribuir a ela um número 3. A figura que apresenta um delta de cada lado, nós vamos chamar essa impressão de verticilo, e vamos atribuir a este tipo fundamental um número 4. E, por fim, o arco, que é a ausência de delta, vamos atribuir o número 1. E o que vai, então, responder ao nosso enunciado é a alternativa B. O número 3 indica que é a impressão digital tem um delta à esquerda. Portanto, aqui se trata de uma presilha externa. Ok? Próximo exercício. Na classificação de impressões dactiloscópicas pelo sistema de Vucetis, o número 4 corresponde A, a presilha interna, B, ao verticilo, C, a presilha externa, D, ao arco. Novamente, o enunciado nos traz a identificação de um número, que é o 4. Vejamos, então, a nossa figura. Vejamos, então, as nossas figuras. O número 4, ele identifica o tipo fundamental da impressão digital que nós conhecemos como verticilo. Desta forma, temos que verticilo é aquele que apresenta dois deltas, um de cada lado da impressão digital. A alternativa B responde o enunciado, que é identificado pelo número 4. Ok? Vamos em frente. No sistema de Vucetis, para a classificação de impressões digitais, os algarismos 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, às figuras. Alternativa A, arco, verticilo, presilha interna e presilha externa, B, arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, C, verticilo, presilha interna, presilha externa e arco, e D, verticilo, arco, presilha interna e presilha externa. Para responder a este exercício, nós temos que considerar as numerações que nós já utilizamos, já observamos nos exercícios anteriores. Essa figura vai novamente nos ajudar. Então, 4 identifica o verticilo, 3, a presilha externa, 2, a presilha interna, e 1 identifica o arco. Portanto, nessa sequência, nós temos 1, o arco, 2, a presilha interna, 3, a presilha externa, 4, verticilo, alternativa B. Sigamos. Próximo exercício. Examinando diretamente a polpa digital do polegar direito de uma pessoa, um papiloscopista verificou que sua impressão digital seria classificada como presilha interna pelo sistema de Vucetiche, no caso, as linhas que desenhariam a figura do delta estava. Alternativa A. Presentes à esquerda do examinador. B. Presentes à direita do examinador. C. Ausentes. D. Presentes à direita e à esquerda do examinador. Vamos em comum. Vamos considerar alguns elementos informativos importantes no enunciado. Então, está falando da polpa digital do dedo. Aqui ele está falando do polegar. Mas, independentemente de qual dedo seja, nós temos que considerar essa informação. Polpa digital. Então, nas pontas dos dedos nós vamos encontrar os chamados desenhos digitais. Na polpa dos dedos nós vamos encontrar os desenhos digitais. digitais. Ok? Enquanto que no suporte nós vamos encontrar as impressões digitais. Entenderam o que eu disse? Na polpa dos dedos nós não vamos encontrar impressões digitais. Nós vamos encontrar os desenhos digitais. As impressões digitais nós vamos deixar no suporte. Na parede, na mesa, em qualquer objeto que nós vamos tocar, nós estamos deixando as nossas impressões digitais. ok? Então, ele verificou que nessa impressão digital, na impressão digital, seria classificada como presilha interna na impressão. Então, veja, a impressão digital ela é o espelho do desenho digital. digital. Ela é o espelho das linhas que estão nas pontas dos dedos, ou seja, na polpa digital. Então, sempre vai estar inverso, no sentido inverso. Então, se eu tenho presilha interna na impressão, significa que no desenho digital, na polpa digital, eu vou encontrar presilha contrária. Isso seria, então, a chamada presilha externa, e por ser presilha externa, ela está posicionada do lado esquerdo do examinador. Do lado esquerdo do examinador. Portanto, a alternativa A responde o enunciado, presentes à esquerda do examinador. Ok? Próximo exercício. E 2, 4, 1, 3. Numa fórmula dactiloscópica, no sistema de Vucetich, indicam pela ordem as figuras de alternativa A, arco, presilha interna, verticilo, arco e presilha interna. Alternativa B, presilha externa, presilha interna, verticilo, arco e presilha externa. Alternativa C, presilha externa, presilha externa, arco, verticilo e presilha interna. Alternativa D, presilha interna, presilha externa, verticilo, arco e presilha interna. Voltando ao enunciado, nós temos essa expressão, e ela está presente em uma fórmula dactiloscópica. Vejamos então as características desta fórmula dactiloscópica. Esse FD significa então a abreviação de fórmula dactiloscópica. No numerador, nós vamos lançar os elementos de identificação das impressões digitais da mão direita. No denominador, nós vamos identificar as impressões digitais da mão esquerda. Para o polegar, nós sempre vamos atribuir uma letra. Para o polegar. Então aqui nós temos o polegar da mão direita e o polegar da mão esquerda. Em seguida, o dedo indicador, médio, anelar e mínimo da mão direita. No denominador, nós temos, depois do polegar, os dedos indicador, médio, anelar e mínimo da mão esquerda. Esta é a fórmula dactiloscópica. Olhando para o quadro ao lado, nós vemos então, para o polegar, sempre atribuindo as letras. V para verticílio, E para presilha externa e para presilha interna, A para o arco. Na ausência de dedos zero e dedos defeituosos, por exemplo, há pessoas que têm problemas de desenvolvimento dessas linhas nas polpas dos dedos, dificultando a obtenção das impressões digitais. Então nós vamos marcar com X. Cada dedo tem um número que vai identificá-lo. Então 4 para verticílio, como nós já vimos anteriormente, 3 para presilha externa, 2 para presilha interna, 1 para o arco, X para dedos defeituosos e dedos amputados zero. Voltando para a nossa fórmula dactiloscópica do exercício. Então nós temos essa sequência. Polegar, marcado pela letra E, corresponde à presilha externa. 2 presilha interna, 4 verticílio, 1 arco, 3 presilha externa. Para os dedos da mão esquerda, nós temos então, polegar é um verticílio, sempre lembrando que para polegares nós vamos utilizar letras, e os números para os demais dedos. Dedo indicador, esse 1 corresponde ao arco, médio, arco, anelar, presilha externa, e por fim, dedo mínimo, verticílio. O que responde o enunciado, alternativa B, presilha externa, presilha interna, verticílio, arco e presilha externa. Sigamos para o próximo exercício. Observando-se a fórmula dactiloscópica V4123-032X1, Verifica-se que o terceiro dedo da mão esquerda apresenta a figura dactiloscópica. A. Arco, B. Presilha interna, C. Presilha externa e D. Verticílio. Reportando ao enunciado, nós temos essa expressão da fórmula dactiloscópica. Lembrando que o numerador representa os dedos da mão direita, e o denominador representa os dedos da mão esquerda. Então, diante do que foi colocado, na tabela, para o polegar sempre letras, demais dedos números. Então, nós temos para o numerador a letra V, que representa o polegar da mão direita, que é um verticílio. Não é isso? 4. Os demais dedos números. Então, 4. Verticílio. 1. Arco. 2. Presilha interna. 3. Presilha externa. Nos dedos da mão esquerda, nós temos o zero para o polegar. Então, houve o que? Uma amputação. Indicador. Presilha externa. Médio. Presilha interna. Anelar. Dedo defeituoso. X. E o dedo mínimo. Arco. O que responde, então, ao enunciado. O terceiro dedo da mão esquerda. Então, temos o primeiro. O segundo. O terceiro. O terceiro. O dedo da mão esquerda. Presilha interna alternativa B. Sigamos para o próximo exercício. As impressões dactiloscópicas podem ser A. Latentes. B. Coloridas. C. Moldadas. D. Latentes, coloridas e moldadas. Então, estamos tratando de impressões dactiloscópicas. São as impressões digitais, ok? Então, vejamos. Algumas modalidades de obtenção das impressões digitais. Lofoscopia. Lofoscopia é uma técnica empregada pela perícia papiloscópica Em que há uma reidratação das polpas digitais E com isso é possível obter as impressões digitais do indivíduo Que morreu, o corpo estava em processo de decomposição E a sua identidade foi possível ser atribuída por meio desta técnica Pela recuperação das impressões digitais Então, ela pode ser latente Quando ela está escondida e precisa ser revelada Por um dos elementos utilizados na papiloscopia Elementos da química utilizados na papiloscopia Que irão revelar aquela impressão digital Ela pode ser impressa Em um determinado suporte ou superfície E ela ainda pode ser moldada Ela é moldada quando a impressão digital Ela fica numa superfície ainda Fresca, pastosa, gelatinosa Ok? Então, as impressões datiloscopas podem ser desses três tipos Latentes, elas podem ser coloridas Também quando utilizadas determinadas técnicas químicas Pela papiloscopia E moldadas quando impregnadas Ou impressas numa superfície gelatinosa ou pastosa Sigamos em frente Próximo exercício Impressão digital em baixo relevo Deixada na camada de tinta fresca de um carro É classificada como A. Latente B. Colorida C. Impressa D. Moldada Como nós vimos até no exercício anterior Vejam que por meio dessas figuras Nós temos uma visão Uma visualização mais adequada De como essas cristas Essas linhas Esses desenhos nas polpas Se comportam Porque na verdade São peles São peles E estamos diante De uma Micrografia eletrônica De varredura Essa imagem Ela pode ser obtida Utilizando-se um microscópio especial Chamado de Microscópio eletrônico de varredura E aqui vocês podem observar Que Essas regiões saltadas Que dão o caráter das cristas Nos nossos desenhos digitais Que depois Quando colocado em uma superfície No suporte Nós vamos ter as impressões digitais Então Tudo isso caracteriza Os sistemas de cristas E sucos Das impressões digitais Que dependendo da superfície Se colocado em uma superfície pastosa Ou gelatinosa Vai atribuir Uma característica De um molde Portanto A alternativa D Responde O enunciado Próximo exercício Ilhota Encerro Cortada E forquilha São elementos Alternativa A Estudados em Datiloscopia Ou papiloscopia B Estudados em Tanatologia C Encontrados na caixa crâniana Humana De estudados em Traumatologia Aqui nós temos No enunciado Uma outra Classificação Para as impressões digitais Nós vimos que Os quatro elementos Básicos Ou tipos básicos De impressões digitais São Presilha interna Presilha externa Verticilo E arco Ilhota Encerro Cortada Forquilha São elementos Adicionais Existem muito mais Elementos Adicionais Aos quatro tipos Fundamentais Então Aqui nós temos Alguns exemplos De Outros elementos Que nós conhecemos Como pontos Característicos Nessa Imagem Nós podemos perceber Que existe Um total Aqui de 24 pontos Característicos Mas podem existir Até mais Do que isso Dependendo Do tipo Da impressão Portanto Ilhota Cortada Pifurcação Forquilha Correspondem A elementos Pontos Característicos Estudados Em datiloscopia Ou papiloscopia A alternativa A Responde O enunciado Esses elementos Eles não são Estudados No capítulo Da medicina legal Chamada Tanatologia Que nós veremos No nosso próximo encontro Que é o estudo Da morte Ou dos elementos Da morte Não tem nada A ver com Caixa craniana Humana Não tem relação Nenhuma com Traumatologia Ok? Ficamos por aqui E aguardo vocês Nosso próximo encontro Até lá Tchau 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 Tchau